Hello Babies! Aqui ó, mais um tutorial rapidinho aqui de como trocar o seu botijão de gás. Então se você não sabe trocar o botijão de gás, esse é o momento, é muito fácil. Você só precisa ter alguns cuidados que eu vou mostrar aqui agora. A primeira coisa, você tem que ter uma faquinha, eu tô usando aqui meu estilete, né? A gente precisa também de uma fita veda rosca, você compra isso em qualquer material de construções e aquelas buchinhas de casa, sabe? Buchinha com sabão, né? Que é pra gente poder ver se a gente trocou certinho o nosso gás. A primeira coisa que a gente faz aqui ó, na verdade a faca é só pra te ajudar aqui a puxar primeiro o lacre do nosso gás aqui, né? Gente, eu paguei nesse daqui ó, o meu é de 5 litros, é pequenininho, né? Paguei 57, tá um horror de caro, tá muito caro, ó. Nem precisei da faca, a faca é mais se a gente precisa de... De... Ah, é isso. Vou tirar aqui. A fita veda rosca vai aqui ó, no registro, isso aqui, o nome disso aqui é registro, aí tem que tá bem cuidado, né? E pra que que ela serve? Pra gente vedar aqui a nossa rosca. Não pode colocar muito nem tão pouco, entendeu? É só... É só pra garantir que não vai vazar gás aqui. Então ó, você pega... Ela é uma fita bem chatinha mesmo de trabalhar, você tem que esticar ela bem, tá? E aí procura usar uma faca ou uma tesoura pra cortar, e aí você vai colocar aqui ó, na boquinha do registro. Ó, o registro tá aqui. Vai colocar aqui ó, na boquinha do registro, segurou com o dedo, e a outra ó... Aqui ó, não na boca, aqui ó, aqui na rosca mesmo, o nome dela vai da rosca por causa disso, você tem que colocar na rosca, aí é só um pouquinho. Vou passar uma vez, duas vezes, tá ótimo. Aqui, já era. Ó, tá ótimo. Ela é bem fininha, mas você pode puxar ela assim, né? Ou usar uma faca ou uma tesoura pra cortar. Bom, a gente passou aqui na nossa rosca, né? Agora, cuidado pra não pegar aqui nessa parte, não pode ter nada nessa pontinha aqui ó. Ó, essa pontinha aqui tem que tá livre, tá vendo? Então o registro a gente vai colocar assim. Agora que é o negócio, né? A gente precisa colocar o quê? Com cuidado, e tem que ser reto. Não pode ser de lado, não pode ser de ladinha assim não, tem que ser reto, tá? Uma pessoa só consegue, mas se tiver duas, até melhor. Aqui, uma segura a mangueira aqui, e a outra segura o registro. E vem aqui ó, com ele reto, encaixou aqui, Você vai segurar com uma mão, ele reto, e com a outra você vai girar aqui essa... Você vai girar aqui ó, a rosquinha dele, tá? Pra poder encaixar aqui no botijão. Então ó, deixou ele reto aqui, você vai começar a girar ele. Ele vai começar a soltar. E, ah, uma coisa muito importante, tem que deixar o registro desligado, ele tem que deixar ficar pra baixo. Não pode deixar, não pode trocar o gás com o registro em pé, entendeu? Então, você vai aqui ó, fez um barulhinho, você tem que continuar girando até ele parar. Ele travou aqui, não força, porque é capaz de você quebrar. Só dava umas apertadinhas, já era. É o suficiente. Não adianta forçar muito, não adianta forçar. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver se tá vazando ou se deu tudo certo. Como que a gente vai fazer? Com a nossa esponjinha aqui ó. Aqui ó, tá vendo? Com o sabão, a gente vai pegando o sabão aqui da própria bucha. Ó, tá? E aí você vai colocar aqui na boquinha do botijão. Se criar bolha, é porque tá vazando, aí você vai ter que tirar o registro e colocar de novo. Se não criar bolha nenhuma, e quando eu digo bolhas, vai criar bolhas grandes mesmo. Assim, como se você estivesse fazendo bolinha de sabão. Então, é muito importante você colocar bastante sabão. Não tenha dó não, tá? Coloca bastante sabão e espera. Fica olhando. É uma coisa que você tem que ter paciência. Não adianta ter pressa, entendeu? Mas é uma coisa que você precisa ter paciência, porque você tá lidando aqui com a tua segurança, né? Então, é muito importante você não ter pressa nesse trabalho. Aí você olha bem, analisa aqui de um lado, do outro. Não tá saindo bolinha nenhuma. As únicas bolhas que tem é a de sabão mesmo, porque eu já fiz. Você vai perceber, você vai... Ah, como que eu sei se tá bom? Quando não estiver vazando. E como você sabe quando não tá vazando? Quando não tá saindo bolhas. E ele começa a criar bolhas enormes, como se tivesse alguém assoprando assim, entendeu? O meu não tá. Eu vou mostrar mais de perto pra vocês verem. Aqui. Aqui, se tivesse vazando, ia criar bolhas enormes. Você ia perceber. Mas não tá vazando, então... Sinal que a gente conseguir fazer trabalho com sucesso. Tá? Tá vendo? Porque os dados não estão vazando nada. Paz.